Ayrton, você que tem acompanhado desde ontem o trabalho do Magno Martins, com as palestras que vêm sendo realizadas aqui no sertão do Araripe, você considera um serviço relevante para o Araripe esse trabalho que o Magno está fazendo? Sim, sem dúvida nenhuma, a presença de Magno Martins cria uma expectativa de solução de problemas também, além de trazer muitas informações e de nos informar sobre esse mundo, o mundo da internet, o mundo virtual, as suas expectativas, o seu crescimento e os diferentes meios da utilização desse canal, a forma consciente, responsável de se fazer uso da internet. Magno Martins, um jornalista de expressão, acho que a região do Araripe, particularmente Trindade, e a equipe aqui, através da Pop FM, já está nessa articulação para trazer o Magno Martins aqui para a Trindade. Acho que é um grande momento que todos nós vivemos hoje aqui nessa noite. Você é um educador, entende que é importante que outros eventos dessa natureza possam continuar acontecendo? Sem dúvida nenhuma, acho que a gente costuma dizer que a aprendizagem é a única coisa que não tem limite nas nossas vidas. A cada dia nós precisamos estar buscando maiores informações, aprendendo, e a aprendizagem vem sobretudo com relacionamento. Quando a gente se relaciona, a gente troca informações, troca experiências. No caso aqui específico, Magno Martins é um jornalista que viveu em Brasília, que viveu no Rio de Janeiro, que vive em Recife, mas que tem um pé fincado no sertão. Essa experiência dele, essa convivência, acaba trocando informações. Já agendamos uma viagem de retorno para a Trindade amanhã e vamos em seguida na cidade do Araripo, no Ceará, onde ele fará uma matéria sobre a vida e a obra do saudoso Miguel Arraes de Alencar, que é daqui da região do Araripo também. Aqui em Trindade nós tivemos um público bem diversificado, empresários, estudantes, educadores, políticos, vereadores. Como você considera isso interessante? Eu tive o cuidado ali de olhar a ata de assinaturas e achei bem interessante. Diversificada a plateia, heterogênea, mas ao mesmo tempo passando que a sociedade por um todo é representada por estudantes, professores, pelos blogueiros, pelos políticos, pelos empresários, os comunicadores, enfim, todo esse segmento, cada um, quatro, cinco, seis de cada atividade representando o conjunto da sociedade de Trindade, que é uma cidade que nos encanta nesse aspecto, que busca que as pessoas, independente das limitações do serviço público, a sociedade de Trindade, ela reage e busca alternativas para continuar crescendo. Obrigado.